Fala galera, Renato na área, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje galera eu quero mostrar pra vocês a minha nova conquista Que mano, tô feliz demais, que é o meu novo simulador de drift profissional É muito bravo viado, isso aqui é o simulador mais bravo que eu já vi na minha vida Mano, todos meus amigos vieram ver ele, fizeram questão de vir pessoalmente olhar ele, tá ligado? Ver como ele é foda Caramba, e é o seguinte gente, esse aqui é o simulador da Xtreme Sim Race Eles fazem esse simulador, são simuladores profissionais mano Tem nada a ver com os simuladores que tem hoje em dia no mercado mano, esse aqui é pra piloto E mano, tô feliz porque isso aqui com certeza vai me ajudar muito a evoluir no drift Como eu ando de drift na vida real mano, eu participo de campeonato, faço várias etapas um ano Esse simulador aqui vai me ajudar muito, mas muito, muito, muito a melhorar E é o seguinte, ô Léo, ó, você que nunca andou num simulador de drift profissional desse Você vai poder falar melhor que eu, qual a diferença assim? Mano, de verdade, pra mim foi muito realista, tá ligado? Parece um carro agora Hã? Parece um carro Parece um carro de verdade É, a velocidade, a pressão do volante, na hora que o volante volta é igualzinho Porque naquele outro simulador que a gente tinha Mano, você conseguia brincar, dava pra simular um drift Aqui parece que você tá num carro de verdade, mano Entendeu? Gui, é isso aí? Tem mais uma coisa que... É a mesma coisa que o Léo, aqui é totalmente diferente a pressão, o jeito, tudo Aquele lá era como se fosse o mais vagabundo aquele lá Aqui parece que tá num carro Aqui é o carro de verdade, mano Mano, eu vou apresentar agora o cinema pra vocês Dá uma licença aí, Léo, deixa eu mostrar pra eles Ó, quero agradecer meus amigos, mano, tá chovendo Uma noite com bastante chuva aqui em casa O Thiago trouxe o carro dele Tá aí a garagem, hoje tá cheia Estamos aqui na antiga base do Elite, dos caçadores dentro da Elite Que hoje transformou na nossa chacra de final de semana E aí, vieram ver o simulador de perto? Tá louco pra jogar? Nossa, eu gostei tanto daquele simulador, muito bem montado, as peças boas, mano Vem ter se dado uma nota, viu? Vamos lá pra você ver comigo? Bora, bora! E aí, Boquinha, tá doido pra andar ou não? Mandei já, gostoso, hein? Gostou? Difícil, hein? Hã? Não tem nada a ver com o outro lá Nada, e aí? Let's go! Gostou? Vamos fazer um churrasco também? Vamos também Bora aí, ó Escalhar nisão na chuva e chama, gente Ó, então vamos lá, galera Vamos apresentar ele aqui pra vocês Primeiro de tudo, vamos começar aqui pela televisão, mano Pelo monitor, né? Olha que legal, mano Eu não sei o que é isso aqui Por que que é isso? Ô, Renan, você que entende de monitor aqui Que monitor que é esse, mano? Mano, eu tava dando uma olhada aqui Você falou que é Samsung, né? Mas é um Samsung Odyssey Ah, é? Nossa, é muito top isso aqui, mano Muito caro também Muito coisa boa É? Então, mano, eu quero agradecer muito a Samsung aí Que a Samsung, junto com a Extreme Sim Race Conseguiu esse monitor aí pra gente E, mano, ele é curvado Olha aqui, ó Olha como ele é, ó Então, você senta aqui no cockpit E parece que você tá dentro de um carro Porque a gente tá jogando nessa posição aqui De carro, nessa visão Porque a gente é iniciante, né, mano? Mas, ó O certo de treinar drift É aqui, gente, ó Dentro do carro, tá vendo? Olha aí, ó Olha aí, ó Olha aí, ó Olha aí, ó Olha aí, só Então, é a mesma coisa Então, vamos falar agora um pouco do simulador, né, mano? Já já eu vou jogar pra vocês ver como que é Então, aqui temos cockpit da própria Extreme Sim Race É tudo deles, né, mano? A cadeira aí, ó Verdadeiramente num carro de corrida Você senta nele aqui, ó Você se sente, mano Você se sente abraçado Num carro de corrida, tá ligado? Uma outra coisa também é esses pedais, gente Mano, é diferente Parece que é hidráulico isso aqui, mano É hidráulico, né, mano? Olha lá Eu achei uma diferença muito boa Porque ele tem regulagem de, tipo, sensibilidade Você aperta um pouquinho no freio Não é como se apertasse todo no freio Não é um botão É, como os pedais hidráulicos Ele tem sensibilidade Filma lá de perto É progressivo, né, de vez em quando De atrás, ó Ó, olha isso, ó Olha isso, gente, ó Muito bem feito Tem um pistão lá de trás É, é um pistão Ele tem Os pedais parece que é de carro mesmo, tá ligado? E é resistente, né, mano? Temos aqui também, ó É, eu optei por um câmbio sequencial Que é igual o meu carro Que faz primeira Segunda Terceira Como o meu carro de drift é sequencial Então eu optei por esse câmbio aqui Uma parada bem legal também É o freio de mão, né, mano? Que também, ó É pesado Pra você apertar, ele é pesado E ó que legal Esse volante, galera, ó Olha isso, mano Um volantão brabo Com vários botões, tá ligado? Ó, ó Todos você Você regula do jeito que você quer E olha o motor, mano O motor, por que tem que ter um motor forte? Pra vocês entenderem O carro, ele tem que ter uma força Pro volante voltar Pra simular um carro real Então o motor tem que ser forte Aqui dentro do simulador É que isso diferencia um simulador Pra brincar E um simulador profissional É a força É, isso aqui é pra piloto, mano Isso aqui dá pra treinar, mano Se você colocar na pista de verdade Procorrendo a mesma pista Com o seu próprio carro Dá pra treinar a pista Que você vai correr Porque esse simulador parece um carro real, mano É, você vai ficar profissional Bom, gente Aí esse aqui vem, né O teclado Legal, mano Que o cockpit Da Extreme Sim Race, mano Olha que da hora, mano Ele tudo deixa Tudo aqui ao meu alcanço Não preciso ficar Não preciso ficar saindo, tá ligado? Não preciso sair Igual de casa Você levanta vai no banheiro Pra poder trocar Aqui eu só saio vai no banheiro Não mais nada, pai E aqui tem um mega computador também Pra rodar o nosso jogo E é o seguinte, galera, ó Eu vou agora mostrar pra vocês Eu vou jogar nessa opção Aqui, esse jogo que se chama Seto Corsa Eu vou mostrar pra vocês, ó A gente vai correr Na onde aconteceu a última etapa Da Ultimate Drift Que é em Ribeirão Preto, ó Os caras construíram A mesma pista Do campeonato de drift Igualzinho, gente Igualzinho mesmo Olha aí, ó Foi aqui que eu bati, ó Vou mostrar Fala aqui, editor Meu acidente Olha aí, ó Foi exatamente aqui que eu bati, galera, ó Então os caras Tipo nesse jogo, mano Os caras copiaram a pista Por que que eles fazem isso, mano? Porque tem muito piloto de drift Que treina no simulador Então eles fazem a pista Pros caras treinar Lógico que não é todo piloto Que joga simulador, tá ligado, né? Todo piloto que joga drift virtual Mas a maioria joga E os caras Sartor é muito bom É muito bom Sartor é bom Gustavinho Uhum Ah, é por isso que ele é bom Gustavinho Todos os caras, tá ligado? Aquele Dudu também Dudu, mano Os caras que jogam drift No simulador E vai pra vida real Não tem pra ninguém, papai Os caras dá surro em todo mundo Então, mano Eu vou agora mostrar pra vocês Como que é Então, antes de tudo Editor Editor Solta uma volta minha Na vida real Lá em Ribeirão Preto E olha só como que é, mano E olha só como que tá ligado Passando Milwaukee Oh, pro Agora eu vou dar uma volta aqui no simulador É um pouco mais difícil, tá galera? Porque muda o carro, muda a sensibilidade, várias coisinhas Mas eu tô treinando pra melhorar E agora vocês vão ver uma volta minha aqui no simulador E bora ver como vai ser E lembrando que eu tô aqui no jogo com o BRZ Que é o meu carro lá dos Estados Unidos Que em breve vai vir pro Brasil, hein? Então bora começar, hein? Nossa, não é isso, velho? O cara já sabia onde tinha que jogar o carro É, vai cagar a mão, bora Ele tá crescendo no mundo Oxi, medo Tá desculpado, mano A bola bateu Bati, bati muito Bota aqui mais de drone aí pra gente ver Vamos voltar, o bom do simulador aí, você bate, você volta Então bora mais uma Bora Ô, Muro Perfeito 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 É igual a vida real É a mesma coisa Vai lá, Thiago Não, deixa eu mostrar pra vocês que não tem rádio Bora Não, deixa eu mostrar pra vocês que não tem rádio Não, deixa eu mostrar pra vocês que não tem rádio Porque você errou o começo, você não pegou toda a linha Não, 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 não Bora dar uma mão, vou ter que pegar tudo então Lá, ele Bora mais uma Isso aqui vai me melhorar no drift de uma forma, vocês não tem noção É o de caçada É igual a vida real Agora vou fazer por dentro, gente Droga, é o praia É agora Agora é difícil Agora é difícil O certo é eu treinar assim, mas eu tenho que pegar o jeito Vambora por dentro Ó, tem que ficar aqui na ponta, tá vendo? Caralho, só pé no fundo O pior do dentro do carro é assim mesmo Ah, Thiago Reis Que batido Nada mudou ainda Mano Vamos de novo, o outro cenador é isso, vambora Mano, é muito difícil de dentro do carro, véi Mano, é muito difícil de dentro do carro, sim É difícil Vocês acreditam sim? Então bora Boa, dá fim no carro Uhul Ai, ó Nossa, mas tem um de motor Pera, eu tô entendendo que é uma altura Porque eu tô na mente do carro Eu tô entendendo o que tá passando Isso aí eu faço Pera isso aqui Acho que de trás é o melhor Bora mais uma, gente É a mesma coisa que um carro Mas eu tenho que treinar agora Bora mais uma voltinha Chama, papai Chama, papai É, você tem que ver que eu bachei Ó, ó, ó É peru Ai, errou a morte Quarta Agora é o seguinte Pera aí galera, agora vamos fazer o seguinte Agora Léo, essa aqui Eu quero ver É a pista normal da casa? Calma Calma Cartódromo de Penha Nossa Cartódromo de Penha Onde foi o camarada antigo Olha isso, mano É uma beleza? Ah, agora essa aqui Essa você treinou Essa eu treinei Olha a galera do Léo Essa eu deveria saber Se eu pegar pra fazer eu faço Será que é a mesma coisa? Será? Bom, velho Saiu uma Lady Card só Então mano, mano Ó, aqui aconteceu o campeonato Onde tem New York Você muda a situação, menino Eu nunca fiz essa pista, mano, primeira vez Basicamente é isso, né? Aqui também fazia isso Fazia, mano, descarregava pra fora Se eu pegar a diferença Você é um desastre Você viu, não? É Nossa, né Você dobrou Ô, de primeira Dominou, dominou Dominou É isso, cara E ali, você pode dar uma canção E ali, cara Porque você não tinha ninguém aqui, cara Mano, eu nunca fiz isso É o Pascoal ali É o Pascoal ali É o Pascoal ali, ó Vamos mais um novo, Léo Você é o próximo, hein Os barulhos têm errado, Bernardo Ssso! Nossa, que isso, tio. Isso aí de crime, não é só o nome do passado. Fechou um dos grupos que fizrophe. É sério, obrigado. Ta-a, Tobi. Vamo! Vamos! Mano, esse aqui é muito bom, mano! Então vai, deixa a nós, então! O Léo já correu nessa pista. O Léo vai falar se é a mesma coisa, mano. Mano, olha como esse simulador encaixa. Ele encaixa! Não, é possível! Olha, o Pascal começou uma nova diferença. Tava aberto aqui. Mano, é muito diferente, muito! Olha, Léo! Então você fez! É a volta de perseguidor. Vamos embora! Vamos ver, igual a vida real, Léo! Nossa, Léo, você põe! Cala a boca! Não, eu tô falando sério, é? Que isso, Léo? Que isso? Meu, Léo! Ai, do céu! Que isso, Léo? Você tá dominando! Ei, eu consegui fazer a pista, Léo! Ah, mas você deu 5 voltas também, né? Posso tentar melhorar isso? Pô, Léo! Manja, né? Léo, mais uma, ó! Léo tá acertando a graça, por quê? Isso aqui, né? Só pra vocês verem, tá? Pra vocês verem que tem nada a ver. Eles andam muito bem em simulador de drifting. Só que não é um simulador profissional. E agora, Léo, só a última chance. E depois é o quê? Vamos ver como vai ser o Snoob. Nossa! Aquele outro é tipo arquecido. Mas aí, você tira a minha dignidade mesmo, né? Aí, foi! Que isso? Ai, não, não valeu, que isso? Que isso? Que eu ganho de chão! Vai, Léo, vai, Léo! Não, você incide no pão! Ai, tropeou a plateia! Vai! Vai, Léo, só de uma bomba! Segunda, terceira, não! Tá vendo? Mas não vai ter força pra cuidar. Sim! Nossa, eu tô meio estranhando, sabe o quê? Na hora de trocar a marcha! Ah, sequencial! É! Gui! O Gui domina, mano! Você é profissional em simulador, Gui! Mas não desse, né, pai? Esse aqui é totalmente diferente! Ai, Gui! O Gui é modesto! Você também joga bem! Não, não, mas o Gui joga muito melhor! Não, o Gui é um dos melhores da casa! Vamos ver se o Gui vai dominar! A gente tá fazendo segundinha, né, Gui? Segundinha ou eu, tia? Segundinha, segundinha! Segundinha! Já pegou, já pegou o giro! Ó o clique aí! O Luco! Aí, mano! Caralho! Ai, moçado! Pegou os pontos! O Luco! Caralho! Que do céu! Como assim? Não, como assim? Tira o time de ano que vem! Como assim? Isso, corta a grana! Mano, como assim? Como assim? Tira o tempo de ano de novo, tira! Tira o tempo de ano de novo, tira! Mano, que isso! Não, mano! Agora é o diabo! Hashtag Gui no Ultimate, ainda. No ano que vem! Não, não, eu quero que vocês falem isso pra mim também! Olha, de novo, de novo! Ah, não pode lojear também, né? Ele lojeou com a roupa! Tudo bem! Tudo bem, tudo bem errou! E a transição do Gui é desciva! É, não pode elogiar. Fora da ultimate! Agora o Renan. Não, vai Renan. Não, eles tão me deixando político porque eu sou a chave de ônibus. Ô Thiago, você vai quebrar o carro. Ah, tá louco? Eu vou melhor que o que você vai sentar. É que a galera não sabe a dificuldade que é. É muito difícil. Renan. Nossa senhora. Põe de mão aqui, tudo bem? É difícil pra caramba. Pode fazer de mão. Não, não, não. Não consegue nem sair. Volta a revelação, Renan. Pera aí. O Renan ganhou o troféu de piloto de revelação. Vamos ver se é real. Vai, vamos ver. Cara, é muito difícil, mano. É difícil demais, velho. Vai mais uma. 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 Continua, vai. Não, vou continuar. Tem que ir em terceira e segunda. Tem que ir em terceira e segunda. Tem que ir em terceira e segunda. Meu Deus. É muito difícil, velho. É muito difícil, velho. Não, tenta mais uma. Mais uma? É, claro, cara. Pô, Renan. Acho que é igual um carro, mano. Não, muito. Imagina se vocês tiverem um garoto de revelação, vai. A tela dá um ruga na cabeça da gente. Pô, é muito difícil. É nada, ó. Pro seu filho de mão. Vai. Vai, já manda. Já manda o quê? Não, mas na reta, vai acabar com o xitor. Eu não aguento o Thiago, eu não aguento o Thiago. Não, o Thiago é o pior. Cala a boca. Vocês nem sabalamam. Vai, Thiago. Vai, vai. Vai, Thiago. Vai me dando diva, Thiago. Ó. Pera. Puxa. Isso. Acelera. Não precisa pegar a lateral. É muito difícil. Não, mano. Você não tá cortando o campo. Caralho. Sai daí. Sai daí. Sai daí. Deixa eu mostrar pra você. Sai daí. Sai daí. Sai daí. Vai tentar, Luquinha. Não li o pior aqui desse jeito. Vamos, Luquinha. Ele fez o meu carro de verdade, mano. Ele falou assim. Não, eu vou dançar um velhinho. Ih, pum. Vai lá, Thiago. Mostra tudo aquilo que tu tava falando. Vai nós. Bora. Devagarinho. Vamos ver. Isso. Nossa, quebrou o cair do meu carro. Quebrou a bosta. Acelerou e... Oh. 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 Beleza? Faça o ir. Vai. Vai. Vai, Thiago. O que? Eu tô dentro da pista ainda. Opa. Tá valendo. Oh. 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 Foi, Thiago. Mantém. 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 Se fosse cortador de grama, nota 10. Tô dentro da pista ainda. O carro dele é da marca estilo. Maravilha. O bagulho entropela tudo. Vai, mais uma volta, só a última volta. Parabéns. É a primeira vez que a gente tá contando com o bagulho, né? É difícil demais. Renato tá treinando o dia inteiro. Nossa, Renato. Pelo amor de Deus. É a primeira vez que a gente tá contando o bagulho, né? O que eu queria passar? Aqui começa, né, Tiago? Ó. Boa, boa, boa pro Tiago isso. Boa, Tiago, isso. Boa, Tiago. Tá dentro, tá dentro, tá dentro, tá dentro. Ó, 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 ó. Olha essa, olha essa. Já era. Meu Deus, quebrou. Sai. Sai daí, Ulisse. Eu, pelo menos, completei. Sai, sai daí, ei. Vamos lançar com o Spider, Bruno. Mano, é igualzinho o Beto. É ou não é, ô, Léo? Mano, é igualzinho a pista do Beto Carreiro. Só que na pista do Beto Carreiro andei melhor. Juro, viado, até ganhei, hein? Você foi roda-roda. Ganhei uma batalha, viado. Vai, mostra pra nós como você vai. Nossa, eu vou te ligar só no Jogames ali, tomada. Nossa, parece que o Tiago quebrou o volante. Então, bora. Vai dar o Ione aí. É difícil ter a noção, né? Uuuu! Ele vendo o volante, você tava quebrado. Mano, tá estranho, mano. Ele também deu a... Tiar, quebrou o volante. Acho que não! É perfeito, Fabio, mano. Vambora! É, aqui não é Drift, são bem? Iiii, isso aí eu faço Passou Foi Nossa, preenchendo certinho Certinho Perguntei Mariel tá nessa porta Tá nessa porta Vai lá, Brilhão Vai lá, isso pra você que é bola Vai lá, isso Terceira Perceba Nossa Vixe, zerou no final Mano, enfim É isso Esse É meu novo simulador de Drift Amei demais, agora vou deixar meus amigos Se divertirem Vou deixar eles se divertirem Mano, quero agradecer muito a Xtreme Simrace Nossa, exatamente demais Obrigado É, a gente tá tentando conseguir um segundo simulador A gente vai montar isso lá na caixa de gravação daí É, montam lá e daí eu vou montar isso lá É, vocês me perguntam Renato, por que você deixou esse simulador aqui nessa casa? Primeiro de tudo, que lá a galera ia destruir esse simulador, mano Então... É verdade É verdade Vai comer com farinha É, mano Olha lá, a gente montou três simuladores e montou dois meses A Mona Lisa tá aqui em cima Mano, lá de história Então eu montei esse simulador aqui E mano, se eles quiserem vir, mano Mais convidados, eles adoraram Tem que vir treinar mesmo Gostei demais E mano, é isso Muito obrigado a Xtreme Simrace mesmo Vocês não tem noção Xtreme Simrace Tanto que vocês vão me ajudar ano que vem Eu vou ser um outro piloto agora Tenho certeza que agora eu vou treinar muito E sem falar que a gente vai fazer muito vídeo divertido, mano Deixa aqui nos comentários Vou tentar fazer a montanha do Japão Vou tentar trazer uns vídeos diferentes de simulador Eu também, eu vou tentar jogar Agora vai ter, mano Conteúdo de simulador profissional Isso aqui agora parece que tu não tá Então é isso Se você gostou do vídeo do meu simulador Deixa o like Tamo junto, velho nóis E fui! Tchau 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 Tchau